Música Tá traindo ele comigo e vive pensando em mim Vive mandando recado dizendo que tá afim Você sabe que eu não presto, corro do compromisso Mas fazer o que? Se ela gosta do perigo Fazer o que? Nós é o bicho, se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro, ou em várias lá no rio Chama ele de marido, ela vai sofrer, ela vai chorar Eu vou largar, é óbvio, mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Cuidado, cuidado, novinha vem nesse pique Se tiver com seu marido, não chama ele de meio Deixa meu balão subir, muito forte, Fabiamente Que eu te boto a porra toda, sacudindo fortemente Que eu te boto a porra toda, sacudindo fortemente Quer caralho, toma, 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 quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior, muito crazy de maconha Vai, 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 então Tô empurrando na novinha, socando, canu, 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 canu até o chão Quando nós passar no baile, cortando a groca e na cinta Se entorpecendo de lança, chamando a atenção das minas Nós é mídia, nós é mídia, DJ Mipe deu um papo Poro grosso na novinha, pirocado e carimbado O Mipe botou nenhuma e cavera da xereca O Mipe botou nenhuma e cavera da xereca Tá traindo ele comigo e vive pensando em mim Vive mandando recado dizendo que tá afim Você sabe que eu não presto, corro do compromisso Mas fazer o que? Se ela gosta do perigo Fazer o que? Nós é o bicho Se parar pra contar nossa história, tu escreve o livro Foi várias lá no rio, chama ele de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar É óbvio, mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Cuidado, cuidado, novinha vem nesse pique Se tiver com seu marido, não chama ele de meio Deixa meu balão subir, muito forte pra minha mente Que eu te boto a porra toda sacudindo fortemente Que eu te boto a porra toda sacudindo fortemente Quer caralho? Toma, 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 quer caralho Toma, toma Se eu tô ruim, fico pior Muito coisa de maconha Quer caralho? Toma, toma, quer caralho Toma, toma Se eu tô ruim, fico pior Muito coisa de maconha Vai, vai, vai então Vai, vai, vai então Foi furrando na novinha Socando, cano, 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 cano Tocando até o sal Quando nós passar no baile Cortando a groca e na cinta Se entorpecendo de lança Chamando a atenção das minas Nós é mídia, nós é mídia DJ Mip deu um papo Poro grosso na novinha Pirocado e carimado Iiii, quem é dessa? O Mip botou de uma e o cavera da xereca Iiii, quem é dessa? O Mip botou de uma e o cavera da xereca